Bom dia, bom dia pessoal, mais uma venda linda aqui no índice Venda linda aqui no índice Usando o gerador de sinais Olha só Deu a indicação, hoje eu estou com dois contratos Linda, linda, linda a venda Agora é só esperar e gerenciar Estamos aqui com 60, 70 reais Mas é top demais Gerador de sinais Vamos para cima pessoal É isso aí, sexta-feira, daqui a pouco tem payroll Vamos operar agora, daqui a pouco vamos sair do mercado Abraço